Fala, gurizada! Como é que vocês estão aí? Como é que tá aquela luta contra o famigerado coronavírus? Vamos passar aqui pra dar um avisinho aqui rápido, né? Sobre o sorteio lá da camisa que tá rolando em parceria lá com a Geologia. É só procurar no feed do Instagram o post que tá com a camisa, né? E semana que vem a gente já vai fazer o sorteio, então... Vai compartilhando com seus amigos, vai interagindo lá, porque... Quanto mais pessoas você marcar, quanto mais você comentar, mais chances tem de ganhar, né? É o famoso jargão, né? Do famoso sorteio. E compartilha esse vídeo aí com seus amigos, com o pessoal, que hoje o assunto é sobre Geologia Estrutural. Pra quem gosta, né? E também pra interagir a calorada que tá chegando aí, justo quando eles conseguem entrar no curso. Não tem aula, né? Temos uma crise em escala mundial ocorrendo aí. Mas aí o assunto que vamos tratar hoje sobre Geologia Estrutural é sobre o conceito de elipsoide de deformação. Então, o elipsoide de deformação é uma ferramenta matemática que a gente usa pra descrever, pra entender como que a deformação tá sendo aplicada no nosso corpo, né? Tratando a geologia no nosso corpo rochoso. Então... A gente parte do princípio que aí nós temos uma esfera. E essa esfera, ela vai ser submetida a esforço, né? E nós temos os três eixos principais ali, né? Quando trabalhamos num espaço tridimensional, x, y, z. Em cada... Em cada eixo, esse esforço vai ser aplicado de forma distinta. Então, como esse esforço está variando, né? Um esforço homogêneo ao longo desses três eixos. Então, eles vão responder de forma diferente. Então, teoricamente, no nosso x, nosso eixo x, o esforço vai ser máximo ali. No eixo y, o esforço intermediário. E no eixo z, o esforço vai ser mínimo. Trazendo isso pra linguagem de sigma, né? Pra essa anotação de sigma, que a gente usa pra... Nessa abordagem. O x é correspondente ao sigma 1. O y é correspondente ao sigma 2. E o z é correspondente ao sigma 3. Então, quando nós pegamos e vemos essa elipse, né? Então, o sigma 1 tá correspondendo onde que o esforço tá sendo máximo ali. E o z é o esforço mínimo. Aplicando isso pra ambientes tectônicos, né? O que acontece? O nosso sigma 1, ele vai ser correspondente ao esforço tectônico ali. Então, se o nosso sigma 1, ele tá na vertical, obrigatoriamente o sigma 2 e o sigma 3 vão estar na horizontal. Então, isso vai apontar um ambiente tectônico extensivo, né? Nós temos uma tração ali sendo aplicada e o sigma 1 tá na vertical. Se nós pegarmos esses eixos e rotacioná-los, e deixarmos o sigma 1 na horizontal e o sigma 3 na vertical, o que nós temos é um ambiente tectônico compressivo. O sigma 1 tá vindo nessa direção e o sigma 3 vai estar na vertical. Se nós rotacionarmos esse eixo novamente e deixarmos o sigma 2 na vertical, o que acontece é que nós estamos trabalhando com o regime tectônico transcorrente, né? Então, o sigma 1 tá vindo na horizontal e o sigma 2 tá na vertical, o ambiente transcorrente. No campo, ou em amostra de mão, ou em amostra de lâmina referenciada, né? Ou em sessão sísmica, ou em imagem de satélite, ou o que quer que você tenha de meios pra trabalhar, você pode tirar essas informações observando os pares de falhas conjugados, né? Então, uma falha 1 e a falha 2 se conectando, né? Se conjugando, a gente vai observar o ângulo teta que tá fazendo entre essa falha 1 e a falha 2. Em laboratório, esse ângulo teto, ele dá uma resposta mais ou menos em torno de 45 graus e em campo vai estar na média de 30 graus quando a gente tá trabalhando de rocha. É claro que isso vai variar conforme o tipo de rocha que nós estamos trabalhando ali, né? Pra cada rocha, uma reologia diferente. Então, se nós estamos olhando esse corpo rochoso em corte de estrada, por exemplo, nós vemos que esse ângulo teto, ele tá na vertical, obrigatoriamente até o sigma 1 tá vindo na vertical, né? Então, é um ambiente extensional. Se esse ângulo teto entre esses pares de falhas conjugados, eles estão na horizontal, a gente tá olhando num afloramento, num corte de estrada, ou imaginando uma parede, o sigma 1 tá vindo na horizontal, nessa direção, o que acontece é que é um ambiente tectônico compressivo que a gente tá trabalhando. E se a gente observa que esse sigma 1 tá vindo na... ele tá em planta, a gente tá olhando um par de falha conjugada, ele tá em planta, ele tá vindo nessa direção, assim, então é um ambiente tectônico transcorrente, né? E esse sigma 1, ele vai ter intersecção com o sigma 2. Então, em planta, o que a gente olha? O sigma 1 tá aqui, e o sigma 2 tá aqui, tá nessa direção aqui. E em ambiente compressional, quando a gente tá olhando esse corte de estrada, o sigma 1 tá aqui, então o sigma 2 vai tá aqui, né? Porque em ambiente compressivo, o sigma 3 vai tá na vertical. E em ambiente transcorrente, quando a gente tá vendo que esse... o sigma 1, ele tá na horizontal, né? Então, o sigma 2 vai tá vindo na vertical. E por hoje é isso, né? Um vídeo mais rápido sobre geologia estrutural, se você tem uma sugestão de vídeo, procura a gente, ou comenta, ou manda um direct, ou manda um e-mail, qualquer coisa, que a gente vai procurar explicar da melhor forma possível. E é isso, e até a próxima, e se cuidem!